É muito comum que depois das pessoas descobrirem que eu sou formado em teologia, elas me perguntem Deus mudou do antigo para o novo testamento? É o mesmo Deus? Falando com sinceridade, esse questionamento parece fazer algum sentido. Temos vários episódios pesadíssimos no antigo testamento que mostram que há um Deus irado. Por exemplo, o dilúvio acabou com toda a vida da humanidade, exceto pelas oito pessoas que entraram na arca e recomeçaram tudo de novo. Temos ainda no antigo testamento a cidade de Sodoma e Gomorra sendo destruídas por fogo do céu. Há o episódio em que Deus abre a terra e engole várias pessoas. Povos que Deus ordena que sejam completamente exterminados, homens, mulheres e crianças. Há praga dos primogênitos em que diversas crianças egípcias de várias idades morreram para que Israel fosse livre. Quando as pessoas olham todo esse cenário e comparam de forma superficial com o novo testamento, essa pergunta parece ser muito válida. Mas tem algumas coisas macabras que eu sempre percebo quando as pessoas fazem essa pergunta específica, que revelam muito mais do que dúvidas, mostrando também algumas intenções delas com essa pergunta. Mas antes de falarmos sobre isso, é importante mostrarmos o porquê Deus não mudou do antigo para o novo testamento. O antigo testamento é a história de um período de mais ou menos 5 mil anos, e ele foi escrito durante mais ou menos mil anos, enquanto o novo testamento foi escrito em mais ou menos 50 anos, e conta a história de um período de menos de 100 anos. Há uma grande diferença de tempo. Por esse motivo, vamos encontrar mais histórias no antigo testamento que revelam a ira de Deus. Após essa rápida observação, devemos ver também que há histórias no novo testamento que mostram a justa ira de Deus. Por exemplo, no livro de Atos é dito que Herodes, um forte perseguidor da igreja, viajou para Cesareia, uma cidade importante em sua jurisdição, para participar de um evento público. Durante o evento, Herodes apareceu vestido com um manto real e fez um discurso. O povo aplaudiu, aclamando-o como um deus. No entanto, a Bíblia diz que no mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu glória a Deus, foi comido por vermes e morreu. Ainda em Atos, Ananias e Safira morreram por mentir para Deus. Os dois venderam a propriedade. No entanto, eles decidiram reter parte do dinheiro para si, enquanto apresentavam apenas uma parte do valor da renda como oferta para a igreja. Eles deliberadamente enganaram os crentes, fingindo serem mais generosos do que realmente eram. Quando Ananias trouxe a sua oferta perante os apóstolos, Pedro discerniu a hipocrisia em seu coração. Pedro confrontou Ananias, perguntando por que ele havia permitido que Satanás o enchesse de mentiras. Pedro também deixou claro que ao reter parte do dinheiro, Ananias não estava mentindo para homens, mas para o próprio Deus. Após ouvir a repreensão de Pedro, Ananias caiu morto instantaneamente, e um grande temor se apoderou de todos que presenciaram esse acontecimento. Pouco depois, Safira chegou à igreja sem saber da morte do seu marido. Pedro a questionou sobre o valor da venda da propriedade e ela confirmou a mentira. Da mesma forma que aconteceu com Ananias, Pedro repreendeu Safira pela sua hipocrisia e mentira. Ela também caiu morta imediatamente aos pés do apóstolo. A notícia da morte de Ananias e Safira espalhou-se pela igreja e gerou um temor reverente entre os crentes. Esses dois casos mostram a ira justa de Deus no Novo Testamento. E falando em justiça de Deus, Jesus foi quem mais falou disso. É muito comum as pessoas terem a impressão de que Jesus era só paz e amor, que ele só queria fazer o bem, milagres, virar outra face e pronto. Ele não exigia nada de ninguém. Mas esse consenso é falso. Quando lemos os evangelhos, percebemos que Jesus foi quem mais falou do inferno em toda a Bíblia. Em seus ensinamentos, Jesus usa diferentes termos para se referir ao inferno, como guiena e fogo eterno. Ele descreve o inferno como um lugar de punição e separação de Deus, onde há choro e ranger de dentes. Jesus também fala da existência de um julgamento final, onde os justos serão separados dos ímpios. Os justos recebendo a vida eterna e os ímpios enfrentando a punição do inferno. Se formos somar os apóstolos com profetas, ele ainda sai ganhando na quantidade de citações sobre esse assunto. Inclusive, a crucificação, um dos eventos mais importantes da Bíblia, mostra novamente por um lado o infinito amor de Deus por toda a humanidade, enviando Jesus para nos substituir, como também mostra a justiça de Deus por ter sido necessário que Jesus morresse em nosso lugar para que pudéssemos ter paz com Deus. Então paramos e pensamos, peraí, mas então por que Deus é tão irado na Bíblia como um todo? Porque ele não é só paz e amor. Pensa o seguinte, imagina que no mundo vidouro, o céu, o alemão de bigodinho vai para o julgamento de Deus. E lá na fila tem vários judeus. Como Deus é só amor, no momento de julgar os judeus, ele o salva. Mas também por ser infinito em amor, ele salva esse alemãozinho complicado. Como você se sentiria em relação a Deus? Que ele não é justo. E aqui está um grande problema. Eu e você buscamos ser justos. E quando não somos, inventamos desculpas. Mas nós buscamos a justiça. Faz parte da nossa natureza. Até aqueles que vivem às margens da lei, têm suas próprias regras de certo e errado. Não há lugar com seres humanos onde não se busque justiça, por mais que existam erros. Se nós acreditamos e buscamos a justiça, quanto mais Deus. Um juiz sem nenhuma aversão ao mal, não seria um bom juiz. O que percebo nas pessoas que normalmente fazem essa pergunta, é a tentativa de mostrar que o Deus do Antigo Testamento não é um Deus bom. Enquanto Deus do Novo Testamento é melhor. Assim elas também tentam defender a ideia de que a Bíblia é incoerente. Mas como provado, Deus não mudou do Antigo para o Novo Testamento. Uma outra prova é Malaquias 3,6 que diz. Pois eu, Senhor, não mudo. Por isso vocês, ó descendente de Jacó, não foram destruídos. Além disso, é possível perceber que a ira justa de Deus costuma causar desconforto nas pessoas. Isso tudo acontece por um motivo. O mal que está dentro de nós. Não queremos honrar a Deus como Ele realmente é. Há um desejo de domesticarmos Deus. Uma vontade de dominá-Lo. Queremos que Deus seja a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Para isso, tentamos tirar os atributos dele que nos perturbam, para que possamos nos sentir confortáveis. Recordando os famosos livros de C.S. Lewis, as Crônicas de Nárnia, lá o leão, Aslan, que é apresentado como Jesus. Nas histórias de Lewis, as personagens aprendem que Aslan não existe para atender seus caprichos e vontades. Ele faz o que quer. Elas entendem ao longo da história que o Salvador não pode ser domesticado, pois é selvagem. Contudo, sabem que ele é bom. O Deus que é amor também é o Deus que se ira com o pecado. Ele é justo, santo e reto. Para que não reste dúvida sobre esse assunto, é essencial falarmos que o livro que mais revela a ira de Deus é justamente Apocalipse. A intensidade de julgamento e punições dadas por Deus ali são gigantescos. E Apocalipse é justamente o último livro do Novo Testamento. Algumas citações para esse vídeo foram pegas do livro O Deus que Destrói Sonhos, que temos uma resenha aqui no canal. Clica no card que eu te vejo lá em alguns segundos.